Fala meus amigos, olha nós aqui de novo, Pé de Vela Isran GX 2021, versão lunar, vamos fazer um box? Vamos lá, depois da vinheta. Pé de Vela Isran GX 2021 Pé de Vela muito bonito, muito bom, na minha mountain bike aí já tem o Pé de Vela GX Wiggle, esse é o Wiggle 2021 lunar, ainda tem outra versão que é o GX 2021 lunar de carbono, que não é esse, de carbono é bem caro, bem caro. Então vamos lá, eu vou falar aqui um pouco sobre esse Pé de Vela antes de abrir, quem quiser ver um logo um box lá, pula aí pra esse tempo aí do vídeo aí, beleza? Vou botar aí no vídeo aí o tempo. Vamos lá, rápido, dando uma olhada. Bicycle Crank Set, bem escrito aqui, uma unidade, peso 1,100 kg, é o peso do pacote todo, valor 28 dólares, não foi 28 dólares. Eu paguei aqui nesse Pé de Vela R$732,00, agora eu acho que depois comprei ele tem 20 dias, mais ou menos, 20 dias, chegou bem rápido. Eu não calculei direito aí o dia que eu comprei não, mas deve ter de 20 a 22 dias, beleza? Outra coisa que eu ia falar, veio com a central, no caso tu escolhe lá a central de acordo com o seu quadro, no caso o quadro que eu vou botar nessa bicicleta aqui é a central BB92, press fit, já tá aqui. A coroa, ela veio com um offset de 6mm, galera, 6mm é a coroa aconselhada para quadro boost, aqueles quadros que já tem a medida mais larga, as medidas atualizadas, beleza? Vamos lá, vamos abrir esse garoto aqui, vamos dar uma olhada, que é o mais importante, vamos lá, vou passar a faca, galera, ó, álcool em gel, show coronavírus. Ah, galera, já dei uma limpada já, só de brincadeira, vamos lá, vamos abrir esse pacote aqui, vamos passar a faca. Pé de vela muito bonito, esses pé de velas da marca Isran, Isran e Eagle são muito bonitos, essa versão aqui, lunar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, muitos já conhecem já. Galera, vamos lá, vamos mostrar a caixa aberta, tá aqui, beleza? Ó, pé de vela, vamos lá, o restante tá aqui, deixa aqui de lado aqui, tá aqui para vocês. Ó, pé de vela embalado no plástico bolha. Galera, esse pé de vela é top, é muito bonito. Olha só, que coisa linda, lindo demais, ó, alumínio, mas é um alumínio bem leve, aqui ó, o GX aqui, é tipo uma plaquinha, é um... Não é uma pintura, aqui a capinha, vem com graxa, a capinha dele, beleza, galera? Tô mostrando bem detalhes para vocês, pé de vela, aqui vem gravado 175mm, é 175mm o braço dele, aqui vem o número de série, aqui é o regulador aqui da folga, quando coloca a central, vamos lá, lindo demais. Plástico bolha também, galera, press fit, aí galera, esse aqui não tem rosca, não é o BSA, é o press fit, ele vai direto no quadro. Ijan, tudo da Ijan, Ijan aqui, as selagem, show de bola, ainda vem aqui o... Um espaçadorzinho, beleza? Vamos lá, vamos botar ele aqui, deixar ele guardadinho, devolver ele para o lugar dele. Galera, aqui ó, já tirei, tá vendo? Caixa vazia, deixa eu botar ele aqui de lado, aqui ó, aqui com certeza vem o outro lado do pé de vela e a coroa, beleza? Aí galera, deixa eu abrir para vocês, tá vendo? Deixa eu botar a faca aqui de lado. Galera, esse pé de vela é um espetáculo, lindo demais, lindo demais. Olha o grafismo dele, é lindo demais, ele chega a ser espelhado, tá dando para refletir, é muito lindo. E a Ijan, o que ela fez? Ela manteve o grafite, manteu aqui na parte da corrente aqui, essa é a versão lunar, coroa com 32 dentes aqui, offset de 6. Galera, deixa eu botar alinhado aqui com a câmera aqui, ó. Tá vendo que aqui é o offset, né? Ele é um pouquinho mais para dentro. Ele poderia ser aqui assim, ó, bem mais aqui, ó, aqui assim, mais para cá. Entendeu? O offset tem 3 milímetros e 6 milímetros, beleza? Ah, a numeração aqui, ó, raspada ela aqui, ó. Beleza, galera? Aqui veio raspado. Aqui, é, não veio, o número de série não vem nesse lado aqui, ó. Primeira vez que eu compro, não vem desse lado, vem desse lado aqui e raspado. O chinês raspou, mas o produto é original, original. Galera, não tem como, não tem como um pé de vela desse ser falsificado. Ainda mais pelos detalhes. Eu acho que uma empresa da China que quiser falsificar isso, não vai ter essa perfeição aqui, beleza, galera? Não vem na caixa, vem fora da caixa. Então, tá aqui o pé de vela com a coroa e o outro lado do pé de vela e a central para a Fit BB92. Tá aqui o pé de vela, é, parte da coroa e a outra parte inversa aqui do, 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 no caso do integrado. É, pé de vela aí, muito bonito aí, vale a pena comprar pelo preço. É, rentela aí que no Mercado Livre aí, um par de pé de vela desse tá girando em torno de 1.500 reais. Lá no AliExpress eu comprei por 700, 730 e poucos reais. Mas ainda já vem com, com, com o movimento central BB92, beleza, de acordo com o quadro. E tá aí. Galera, não tem mais muito o que falar. Quando ele estiver na bike aí, vai, vai ter um vídeo dele instalado na bike, com certeza. É, então peço só vocês aí a colaboração aí para se inscrever no canal aí, curtir o vídeo aí, para quem busca aí, comprar um pé de vela aí, bom e barato. Barato em termos, para quem quer um produto, é, é, com qualidade superior. Beleza, galera? E compartilha aí, valeu? Tamo junto, vamos pedalar, vamos botar aqui o materiais, vamos pedalar. Valeu, galera, tamo junto, até o próximo vídeo.